Tá dando um eco? Tá dando um eco? It's bad? The microphone is bad, gente. Tá ruim o microfone? Se não, eu tiro. Good for you. Yes. Hola, hola. Normal. Ah, então tá bom. I'm chilling live short. Oh, really? Yeah, you're right. My name's good, just relaxing. I'm jealous. You're all relaxing. I'm the only one who's working like crazy. Nothing to worry about. I wish you could be like this. Não põe no celular. Ah, tá bom, gostava. Pensei que era aqui. Tá dando problema na cabeça dele. Ready for the fall? Yeah, I mean, it's beautiful, but so cold, so I don't know exactly if I'm ready or not. Hi again. Aw, thank you. I still work 12 hours a day. Sometimes I work working, so... High five. I was acting today, really? Why? Why today? Because of the... I don't know if you have the holiday. I am glad to be home. You just got home? But for fun, you're right. Michael, obrigada. Hi, Alex. Transuza essas perguntas aí. Qual a pergunta que o povo tá fazendo aqui? Spoke português? Yes, português. Hi. Ah, yes. When the week's closed next day, oh, it's crazy. Ah, yes, you're right. I hate these things. Michael, obrigada. Velas osas. Blah, 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 blah de inglês. Como se eu vivo nos Estados Unidos, Marcelo? Tem como não. Só se eu voltar pro Brasil. Anyway, I just wanna say hi. Okay, Mad, have an amazing day with your family. Thank you so much. I'm gonna spend some time here. Oi, Sérgio. Thank you, Kleine. Oi, Rafael. How you doing? Good, adieu. Ah, thank you, Mad. Thank you so much. I really appreciate that. Thank you, thank you, thank you. Thank you for your help. Ei, 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 ei. Viste, me xinguei. Eu não xingo não, gente. Isso que é paz. Thank you. Você é mineira? Sou paulista. Oi, Gelson. Stop saring no. Como é que vocês estão, gente? Como é que tá o dia de vocês aí hoje? How's your day today? Plans for tomorrow? Work? O que vocês vão fazer amanhã? Vão trabalhar? Good night. É lógico que eu sou corintiana aqui, ó. Hey, how are you? I'm good. And you, Ryan? I'm alright. How are you? Faz live esse final de semana? Esse final de semana eu não fiz, tá? Com sono. Mas eu, normalmente, eu faço. Hi, Marcinho. No, I forgot it. No. That's the bad part of my job. I don't have... Viste que aqui é o quê? Boa noite, Charles. Obrigada. Obrigada pela rosa. Olá, William. Como estás? So, sometimes we work, like, eight, nine, ten, depends, so. But I always like, um, ten to fourteen hours a day. Estão perguntando se eu tenho horário de trabalho fixo. Eu não tenho. Às vezes eu trabalho, tipo, oito, nove, dez da manhã. Trabalho, sei lá, dez, onze, doze horas por dia. Nossa, eu tô, tipo, tão branca, né? Yes, we're gonna. Unfortunately, but... Good, too. My favorite Brazilian, I like it. Thank you. Thank you for the follow, guys. My birthday is April 1st. Estão perguntando o meu aniversário. Primeiro de abril. Agora, é só uma hora mais cedo. Aqui é meia-noite dezoito. Dependendo do lugar do Brasil que vocês estão. What's up? Hello, Thomas. Chipotle, why? April 4th, yes. April 4th, my birthday. Ai, gente. Tem um vizinho, ele tá passando um aspirador de pau. Essas horas, meia-noite. My neighbor here, he is here, I don't know, passing like the vacuum on all the houses and it's like midnight now. How are you? I'm good, Thomas and Dero. Your birthday is eight days after mine. Oh, really? You're arius, too? Hey, Austria. Nossa, você não tem noção. Não, sério? Meia-noite, cara. Quem é que passa um negócio essas horas? Yes. Oh, high five, forgotten. This is why I like you. Oi, Thales. Olha, ariano. Okay, it's Charlie. Have an amazing night. High five, I like it. Oi, Ellie. Hello, Elle. Eu sou muito branca, né? Ela fica muito bravinha, aquela sem vergonha. Where do you come from? Brasil. How about you? Obrigada, Frank. Obrigada, Frank. Obrigada, 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 obrigada. Ela não tem nem tamanho. Ai, obrigada, Rafael. Rafael de Lu. Rafael. Como é que é? Rafael? Gaudi. O Gaudi. Rafael Gaudi. Thank you for the little crown. Você mora no Brasil? Eu moro nos Estados Unidos. O Xudão. I have to learn Portuguese. I can teach you. I can help you if you want. I'm serious. Hi, Magambo. Seu português é ótimo. Obrigada. Yeah, seriously. I'm serious. I can't help you. Do you go to the gym today? Yes. Hey, thank you for the follow. Eu vou saindo. Eu quero me apaixonar. Itália, você é fogo. You're sweet. Thank you. Hi, baby. Scarlett Johansson. I like it. Gente, eles me chamam de Scarlett Johansson. Aquela atriz que fez... Esqueci. Ah, esqueci o nome agora. Ela fez aquela que fica azul. Uh, how many days we... Unheat the gym? Um... Like... At least five days a week. Five, four days a week. Do you go to the gym? Não respondi nenhum estádio hoje, hein? É mesmo, o que que rolou? Do you have term... Yeah, so wait. Hey there. Hi, thank you for the follow. Obrigada por seguir, galera. Hey, John. I understand five days. Yeah, it's better. Like... I've been working out for about, like, two weeks. And my body is really chained. Going five times a week. Obrigada, Thales. Beijão. Fica bem também. Like your smile. Thank you. Obrigada pelos follows. Thank you for the follows. Your name is not Oni. I'm giant. Yes, I'm giant. I'm from Brazil, living in the United States. I do six. Love, Jean. I see. I'm not this... Addicted. Weights. Weights now. I do, like, cardio only two times a week. And you? You look cute. Thank you. Thank you. Obrigada.